Olá, boa tarde, que bom ter a sua companhia nesta segunda-feira, dia 15 de fevereiro. Que bom, estamos para todo o Brasil via satélite, estamos em canal digital aberto para mais de 1.300 cidades em todo o país. Também estamos no YouTube TV Evangelizar Oficial. Este é o programa A Vida em Foco, que te acompanha todas as tardes, de segunda a sexta-feira, aqui na rede Evangelizar de televisão. E hoje, o nosso primeiro convidado é o nutricionista Jonathan Rafael Andrade, que vai falar, olha que interessante, quais os alimentos que tem tanta proteína quanto a carne. Você vai ver isso aqui no Vida em Foco. Nós também vamos falar um alerta para a sua saúde com a cardiologista Larissa Hengel, porque olha, tem muita gente que está tendo ataque cardíaco e morrendo durante a pandemia, então precisamos fazer essa alerta para você. Também vamos ver dicas de como fazer jogos em casa para você brincar com as crianças, jogos bem criativos para que você passe o tempo com eles. E a nossa receita de hoje é uma torta de milho verde bem diferente, especial para a sua tarde de segunda-feira. Tudo isso e, claro, muito mais a partir de agora, aqui no Vida em Foco. Vamos começar essa segunda-feira do jeito típico de uma segunda-feira, cuidando da nossa saúde, né? Por isso, nós convidamos aqui o nutricionista Jonathan Rafael Andrade. Seja bem-vindo, Jonathan. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Carol. Eu que agradeço. Jonathan, temos vários alimentos aqui, um desafio, acredito, para dizer que a proteína é tanto quanto a carne. Não sei se é esse o caso, né? Eu gostaria que você começasse apontando para a gente. Vamos começar daqui para lá. Como que, se algum desses alimentos, primeiro, se eles são substitutos da carne, se não, se não tem como levar uma vida sem carne mesmo, até porque hoje nós temos muitas dietas vegetarianas, veganas, não é? O que você diria dessas proteínas que estão aqui na nossa mesa hoje, aqui na cozinha? Então, primeiramente, Carol, a gente tem que entender que uma alimentação, ela não é só biológica, ela também é social e psicológica. É verdade. Então, com isso, aqui a gente tem a parte biológica da ciência dos alimentos, que vai fornecer nutrientes, mas tem também pessoas que têm fatores sociais, psicológicos, que não querem consumir carne. Certo. E tá tudo bem. Nesse caso, a gente faz a substituição por outros alimentos. No caso de ovo lactovegetarianos ou lactovegetarianos, tem a utilização ainda da proteína de origem animal, do ovo e do leite. Tá. Nesse caso aqui, a gente tá falando de proteínas de origem vegetal. 100% vegetal. 100% vegetal. O que que acontece? Nós temos que pensar também na biodisponibilidade dessa proteína vegetal em comparação à animal. A animal, ela é mais biodisponível. Isso quer dizer o quê? Que o corpo tem a ver com a absorção do corpo ou não? Isso. Que ela tem uma absorção mais fácil. Tá. Mas isso não transforma a proteína vegetal como limitante. Nós temos estratégias que melhoram a absorção dessa proteína vegetal. Legal. Assim como a utilização dela como um todo. As proteínas vegetais, elas são utilizadas também pra prevenção, por exemplo, de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. A gente tem também alguns componentes em algumas proteínas de origem vegetal, por exemplo, no feijão branco, que tem um componente, uma glicoproteína que chama faseolamina. Tá. Que os estudos sugerem que a faseolamina ajuda a diminuir a obesidade e auxilia no diabetes. Olha, que legal. Não fazendo com que tenha essa absorção da glicose que vem desse carboidrato do feijão branco. Hum, que legal. Pra começar aqui, nós temos a castanha do Brasil, antigamente conhecida como castanha do Pará. Ah, é a castanha do Brasil, é a castanha do Pará. Isso. Ah, isso eu não sabia, legal. Teve a mudança de nome porque não era só do Pará, tem em outras regiões do Brasil, algo mais histórico, social e cultural. Tá. Temos também as nozes, ambas são ricas em proteínas, mas também são oleaginosas, que tem um ômega 3, por exemplo, nas nozes, que auxilia nos processos de cognição. Então, uma dica interessante pra o consumo das castanhas é consumir um mix de castanhas. Então, se eu vou consumir só a do Pará, ou só nozes, ou enfim, ou caju também, o mix dela, o triturado, o junto, é melhor pra absorção. Triturado é melhor? Ou não? O triturar, você tá ali diminuindo um pouco de fibra, mas eu digo consumir delas juntas. Às vezes é porque a gente já encontra nessas lojas... O mix, né? O pacotinho. O mix prontinho. Aham. Algumas inteiras, o inteiro é melhor do que triturado. Ah, tá. Mas se não tiver o triturado, aí tudo bem. Tá, compreendi. Aqui a gente tem o feijão preto, o feijão carioca, que são também ricos em proteína vegetal, e aí entra a ideia de substituir ali pela quantidade 100 gramas do alimento carne, 100 gramas do alimento feijão. Seria equivalente, mas eu não posso transformar isso como igual. Porque 100 gramas de carne vai ter uma proteína... 24 gramas, mais ou menos, de proteína. E aqui? 23 gramas. Ah, mas é bem próximo. Bem próximo, só que aí tem a biodisponibilidade. É verdade, é verdade. E aí o que a gente faz pra melhorar essa biodisponibilidade? A gente vai deixar de molho o feijão, 8 horas mais ou menos, na geladeira. Não pode ser fora da geladeira pra não perder esse feijão, não azedar, enfim. E aí, depois, quando for fazer a coxão, lava o feijão, cozinha. E isso vai diminuir os taninos, que impedem a absorção de alguns nutrientes. Então só o fato de deixar eles de molho por 8 horas, já ajuda nessa biodisponibilidade. Isso, vai liberar os taninos, saponinas, que são fatores antinutricionais. E aí, saindo isso, você lava e faz a coxão, já melhora a biodisponibilidade dessa proteína de origem vegetal. Interessante, porque eu já tinha ouvido falar de deixar o feijão de molho. Antigamente é porque o feijão acho que era meio duro, né? Hoje não é mais o caso. Sim, sim. Mas eu também vi uma matéria, passou inclusive aqui na TV Evangelizar, falando com relação a evitar gases, alguma coisa assim. Também, também, a mesma coisa. Viu? Tem vários motivos pra deixar o feijão de molho. Isso. Que legal. E aí, pra ajudar nessa absorção, não só da proteína vegetal como um todo, mas também do ferro não M, que é encontrado nas proteínas vegetais, nos alimentos vegetais no geral, que tenha esse ferro, a utilização da vitamina C. E aí, qual vitamina C, né? Onde a gente encontra a vitamina C? Nos alimentos cítricos, como laranja, limão, acerola, também no caju, na goiaba. Consumir esses alimentos junto do feijão, por exemplo, auxilia também na absorção. Hum, então fazer essa combinação é muito interessante. E o mais importante aqui, a gente tem as leguminosas e as oleaginosas. Mas é importante que numa dieta que você não vá consumir carne e alimentos de produtos animal no geral, que tenha a combinação dessas com legumes, hortaliças, outros alimentos que tem também proteína, pra auxiliar nesse aporte proteico diário. Tá certo. Esses dois aqui tem a mesma função do feijão ou não? Pelo fato de serem... É, tem uma função proteica, né? E aí a proteína, todos esses aqui com proteína vão ter as mesmas funções. Esse é lentilha, né? Esse é lentilha. Lentilha e grão de bico. E grão de bico. Isso. A função das proteínas seria de contração, imunológica, enzimática, de defesa do corpo. Tudo isso? Tudo isso. Não é só pra ficar com músculo, né? Igual pensa-se. O músculo é uma consequência, a hipertrofia é uma consequência, mas a gente tem funções muito mais importantes como defesa do corpo. Sim. No tempo de pandemia, né? Principalmente, né? Ter uma defesa no corpo é muito importante. Não que ela previna o Covid, enfim. Mas eu preciso ter esse aporte proteico. Mas estar saudável, né? Isso. Pra qualquer tipo de doença, né? Já é o importante. O estado nutricional adequado em qualquer tipo de doença já é um fator melhor pra qualidade de vida. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui nessas... Porque aqui, às vezes, dá vontade de pegar um punhadão com a mão e ficar mastigando, né? Porque, enfim, só o ato de mastigar também acho que tem alguma coisa psicológica junto, né? Comportamental, sim. Comportamental. Mas aqui a gente tem alguma limitação na quantidade também pelo fato do óleo que você mencionou? Sim, tem uma limitação na quantidade. Tudo em excesso, vai ter um excesso de caloria e pode gerar, por exemplo, se não gastada, uma obesidade ou outras doenças pelo excesso energético. A caloria da proteína em cada grama, 4 calorias. Então, eu tenho uma quantidade calórica diária pra consumir. O ideal é, lógico, que tem que ser individualizado, avaliado, enfim. Mas em gramas quilo de peso pra uma população normal seria 0,8 gramas por quilo de peso. Então, a pessoa multiplicaria esse 0,8 pelo quanto pesa. Isso é de proteína? 0,8 gramas de proteína? De proteína, agora tá. Ah, daí você tem uma noção de quanto de proteína que tem que ingerir pelo peso. Pelo peso. Só que não significa que a proteína é a grama do alimento. Porque esse alimento, em 100 gramas, vai ter 15 gramas de proteína. Então, por isso é importante buscar um profissional nutricionista pra fazer toda essa adequação. Certo. Mas vamos supor que seja uma porção geral, né, pra população como um todo. Poderia ser 20 gramas de castanhas misturando para nozes mais um caju, 20 gramas no total. Mas o caju tem também proteína ou não? Tem, tem sim. Tem também, todas elas. Todas as castanhas, assim, as oleaginosas, que são essas castanhas, sim, as leguminosas também. Mas o amendoim entra ou não? Entra também. Entra também, tá. Sim. O amendoim a gente só tem que ter cuidado com a procedência dele, pra não ter contaminação por um fungo, que produz aflatoxina, enfim. Tá. Mas sabendo a procedência, tranquilo. Tá. Então aqui, só pra fechar aqui, quanto mais ou menos que dá pra consumir desse? 20 gramas. 20 gramas. 20 gramas de todo, do mix, vamos dizer. Isso. Não 20 gramas de cada um, do mix. Do mix como um todo. E aí, do feijão, você pode colocar uma porção no almoço e uma no jantar. Essa porção aqui vai ser uma concha média. Isso vai dar quantos mais ou menos de proteína, pra gente ter uma noção? Vai dar umas 15 gramas de proteína. Umas 15 gramas no almoço e 15 no jantar, mais 15 ali. Isso. Já deu 45. Lógico que a gente tem que pensar também que ela vai comer arroz integral, que a pessoa também vai comer cenoura, que vai ter mais proteína, não vai ficar limitado só nesses alimentos. Mas esses aqui tem uma concentração de proteína maior, pelo que eu entendo, é isso? Sim, principalmente o feijão. A gente também tem soja, outros alimentos que também tem. Também tem bastante proteína. Só que não precisamos ficar limitado à soja, que é um mito, né? Que vegetariano tinha que consumir só soja, né? Não é só isso. Então, trazendo aqui pra mostrar pra vocês que o feijão tem uma mesma quantidade de proteína, por exemplo, equiparando a alimentos de origem animal, né? Com todas aquelas especificações da biodisponibilidade. Tá. Se a gente pegasse o caso de uma pessoa que já consome carne, né? Mas ela quer tirar a carne do cardápio dela, quer ir pra um vegetariano ou pra um veganismo. Qual que seria a recomendação dessa transição? Ela pode tirar tudo de uma vez, o corpo vai estranhar isso, não vai, tem que ser aos poucos. Como que é? A transição, a gente indica que seja devagar, porque é um fator comportamental. Mais por isso, mais pelo comportamental, não tanto pelo corpo. Não, não. Mais pelo comportamental, porque se eu tenho a retirada total, essa restrição pode gerar compulsão. E ela pode querer comer mais de determinado alimento, né? Então, a gente tem que ir trabalhando isso devagar. Logicamente que tem pessoas que retiram tudo de uma vez e tudo bem, mas que ela já tá com o psicológico trabalhado. Porque transformar-se em vegetariano, se descobrir vegetariano, seja ele de qualquer tipo, tem algo relacionado ao psicológico ou ao religioso ou ao social. E essa pessoa, quando ela fala assim, eu vou fazer a transição, ela já tem meio que concreto. Já tá definido, basicamente, né? Isso. E às vezes, ela nem quer a transição. A gente sempre pergunta no consultório, quer ir fazendo a transição, tirando a carne aos poucos. Não, já quero conversar de uma vez, não tem problema. É, por exemplo, alguns pacientes falam, eu não quero pelos maltratos dos animais. Então, não quero. E tudo bem, aí a gente já faz a transição e ela já consegue, porque ela tem uma motivação intrínseca ali. Hum, e aí, essa pessoa que tinha esse cardápio aí, carne vermelha, branca, ela teria que consumir, por exemplo, feijão no almoço e na janta e uma porção de castanha todos os dias ou não? Todos os dias, a gente indica todos os dias. E esse daqui seria substituto do feijão ou é complemento? Complementar também. Complemento. A gente vai colocar grão de bico, vai colocar outros legumes, leguminosas, hortaliças, frutas, pra complementar toda essa quantidade proteica diária. Legal. E se for atleta, esportista... Também dá. Dá, com certeza, só pelo alimento, às vezes fazemos uma suplementação. E aí nós temos no mercado a suplementação de origem vegetal também, como proteína da ervilha, proteína do arroz ou proteína da soja. E aí vai depender do gosto da pessoa pelo suplemento. Então também você considera o que vai melhor, pelo gosto mesmo. Sim, pelo que o paciente entende, que ele gosta, como eu falei, é biopsicossocial. A alimentação tem que encaixar em todos esses fatores da vida da pessoa. Não dá pra ignorar que também é social, que também é psicológico, né? Porque faz parte, né? Com certeza, Carol. É interessante isso que você falou. Muito legal, hein, Jonathan? O seu contato, você está? Atualmente, eu sou professor, eu sou professor universitário do curso de nutrição da Uniandrade. Eu sou doutorando em ciência e tecnologia de alimentos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e faço atendimento clínico na firme e forte do Barigui. Legal. Muito obrigada, viu, pela tua presença aqui, por nos esclarecer. Agora está bem mais tranquilo, né? Só aumentar o feijão lá que já aumenta a imunidade também. Sim, sim, sim. Obrigada, Jonathan. Obrigado, Carol. Agora você vai aprender a fazer jogos fáceis e baratos para você brincar aí com seus filhos, sobrinhos, netos, enfim, na pandemia. E vem lá das dicas do canal Dani Martínez. Acompanhe. Para essa ideia, eu vou usar uma garrafa pet transparente. E com o marcador permanente, fui fazendo marquinhas com mais ou menos um centímetro e meio de distância. Já na linha de cima, eu fui intercalando as bolinhas. E é só ir repetindo dessa forma até completar quatro fileiras de bolinhas. E aí, usando uma vela, alicate e prego, um adulto, claro, vai esquentando a ponta do prego e fazendo os furinhos na garrafa. Lembrando que essa tarefa não é para crianças, ok? Eu tenho essa ferramenta pontuda que funciona da mesma forma. Então fui esquentando ali e furando em cada marcação. Lembrando que esses furos precisam ter a espessura de um palito de churrasco, ok? E depois de todos os furos feitos, vamos fazer algumas aberturas no pé da garrafa. E vamos tirar um pedaço tipo assim, ó, no formato de um ovo. Eu já fiz ali o desenho em todas as pontas e usando o estilete com muito cuidado. Tarefa para adulto também, viu? Vai tirando e olha só como fica. Próximo passo, usando uma fita adesiva colorida, eu vou colar uma faixa embaixo e outra em cima ali dos furinhos. Mas essa parte é opcional, ok? É só para decorar mesmo. Agora separe a garrafa e vamos usar papelão. Eu cortei uma argola nele e vou encapar tudo com EVA. Escolhi a cor azul, mas pode ser de qualquer cor, tá? E essa argola, gente, funciona como aparador de bolinha. Para elas não saírem fugindo da mesa quando você estiver jogando. E agora vamos precisar de palitos de churrasco. E eu cortei todas as pontinhas para não machucar, olha só. E aí é só ir colocando aleatoriamente nos furinhos, atravessando sempre de um lado para o outro. Ah, gente, reparem, o meu palito ele é menor e também super funciona no jogo. Agora com a minha garrafa já assim, ó, toda amaranhada dos palitos, já posso colocar ali por cima as bolinhas de gude. É só ir jogando ali mesmo pelo bocal. E quanto mais bolinhas tiver, melhor. Eu estou usando 30. E depois de cheio, já pode começar a brincadeira. Funciona assim. Um de cada vez vai puxando um palito. E não pode deixar cair as bolinhas de gude. Mas conforme for caindo, vai somando um ponto por bola. Dá muito medo, gente, de derbar tudo. Mas é muito legal. E nessa rodada aí eu estou perdendo muito feio para o Rick. E no final do jogo ganha aquele que não derrubar nenhuma bolinha ou aquele que derrubou menos bolinhas. Bora lá agora fazer o seu cai não cai em casa e se divertir muito. Para essa ideia eu vou usar EVA com glitter. Rosa e preto. Eles são assim, ó, bem lindos. De um lado com glitter e o outro sem. E aí eu recortei no formato da cabeça do Mickey. Agora é só virar ali o lado sem brilho para cima. Recorte também tirinhas de 1 por 10 centímetros. E vamos colar elas assim. Passa cola numa ponta e gruda outra ponta formando um círculo. E essa parte aí é só colar ali atrás da cabeça do Mickey. Ficando assim, olha só. E quando vira a cabeça do Mickey para cima, ele fica mais alto. Facilitando de você pegar a peça. E no total nós vamos precisar de 10 cabeças. Sendo 5 na cor preta e 5 rosa. Separe os Mickey e vamos fazer o tabuleiro. Eu recortei um quadrado de 26 por 26 centímetros. E escolhi o EVA rosa claro. E ali por cima, com tirinhas de EVA pink, eu cortei 1 centímetro de largura. E fiz as pontinhas assim arredondadas. Daí foi só colar duas tiras na horizontal e duas na diagonal. Deixando cada quadrado ali com 8 centímetros. E tá pronto o nosso jogo da velha. E pra quem não conhece o jogo, funciona assim. Cada um fica com uma cor. E vai jogando um por vez. E ganha aquele que completar uma fileira com 3 cabeças do Mickey da mesma cor. E você pode fazer na horizontal, vertical ou diagonal. Eu e o Rick fizemos até uma pequena demonstração aí pra vocês. E é bem fácil de jogar. Pra essa ideia, vamos usar papelão. E recorte uma argola. E ali por cima, eu vou colar EVA cortado no formato da cobertura de donut. E usando marcadores coloridos, eu vou desenhando vários risquinhos. Simulando assim o granulado todo colorido. Aquele famoso donut queridinho do Homer Simpson. E meu também, viu? E do outro lado, eu também vou colar a cobertura com granulados. Ai, dá pra fazer também o donut de chocolate. Olha só. Eu fiz os risquinhos em marrom com uma sombrinha mais fina preta. E ficou muito parecido, né? Olha só. Separe os donuts e agora vamos usar garrafinha descartável de água. Eu enchi com água da torneira e decidi colorir a água. Eu tinha aqui em casa alguns corantes. E só fui pingando ali dentro fazendo várias cores. Esse daí eu misturei, olha só. Pra chegar na cor verde, já que eu não tinha em casa. Depois foi só fechar bem a tampa e sacudir a garrafa pra misturar bem a cor. E decidi fazer pontos na garrafa usando o EVA da mesma cor da água. Então recortei um círculo e escrevi com o marcador ali a pontuação. É só colar na garrafa. E olha só, gente. No total, eu tô brincando com quatro garrafas. Uma de cada cor. E tem a pontuação 10, 20, 30 e 40. E também fiz várias argolas donut. E aí é só jogar que é bem simples. Você vai arremessando as argolas tentando encaixar nas garrafas. E o legal, gente, é deixar as garrafas com mais pontos mais longe. Assim você aumenta a dificuldade. E essa ideia é muito divertido. E dá também pra criar várias competições. Por exemplo, esse que eu tô jogando. Eu tinha cinco argolas donut e fiz cinco lançamentos. E ganha o jogo quem fizer mais ponto com as cinco argolas. Ah, gente. Tanto argola quanto garrafas você pode fazer em mais quantidades pra ficar ainda mais divertido. Aproveita que agora nós vamos fazer um intervalo bem rápido. Você pode compartilhar este programa hoje. É só ir lá no nosso YouTube TV Evangelizar Oficial. Falando em intervalo, né? Depois nós vamos conversar aqui com a cardiologista Larissa Rengel. Porque tem aumentado bastante o número de mortes por doenças cardíacas durante a pandemia. Então precisamos uma alerta. E ainda hoje temos torta de milho nessa tarde de segunda-feira pra você. Então, ó, volte comigo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco. Desta segunda-feira, dia 15 de fevereiro. Segunda-feira de carnaval, entre aspas, né? Não sei se você tá em casa. Eu sei que tem muita gente que tá em casa hoje. Mas eu tô aqui, ó, fazendo companhia pra você. Falando de temas que são super relevantes. Inclusive esse agora. Não sei se você vai levar um puxão de orelha. Não sei, tá? Eu vou deixar pra doutora falar. Mas a minha segunda convidada aqui é justamente uma cardiologista que vai falar que... Olha, a gente precisa dessa alerta porque está tendo muitos aumentos de mortes por doenças cardíacas nessa pandemia. Então, doutora Larissa, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom. Muito obrigada. Obrigada a você por vir aqui, viu? Doutora Larissa é do Hospital Marcelino Champanhar, certo? Larissa Rengel. Seja bem-vinda. Me fala um pouco desse número aí que tem aumentado mesmo. A gente tem visto, né, nos noticiários. Infelizmente, pessoas... Às vezes eu acho que a gente tá com foco tanto no Covid que... Será que deixamos de cuidar da saúde um pouco? Será que é essa a causa? Então, Carol, na verdade, a gente tem visto um aumento de mortalidade de causas cardiovasculares. Não é só no Brasil, tá? É uma tendência no mundo inteiro, tá? E isso, na verdade, tem vários fatores que explicam essa situação. Então, assim, primeiro, a gente percebe um aumento mais acentuado da mortalidade cardiovascular nas cidades em que a gente teve um sistema de saúde mais sobrecarregado, tá? Então, o primeiro fator seria a sobrecarga do sistema de saúde e até colapso, né? Então, as pessoas infartam... E as pessoas não têm como recorrer ao... Não conseguem ser atendidas adequadamente, tá? Então, isso é um ponto. Isso é triste. Triste. É um ponto. Segundo ponto, as pessoas, muitas vezes, por medo de se infectarem com o coronavírus, acabam ficando em casa. Evitam de ir até os hospitais. Isso. Principalmente os idosos, eles têm medo. E daí, eles acabam ficando em casa e ignoram sintomas graves, né? Então, por exemplo, dor no peito, falta de ar, uma pessoa idosa que nunca desmaiou na vida e começa a desmaiar, entendeu? E a pessoa fica com medo de pegar Covid e acaba deixando de ir para o hospital. Mas a pessoa não tem noção também que pode ser uma doença cardíaca, provavelmente, né? Exatamente. Daí fica com medo e daí o que acontece? Evita de pegar Covid e acaba falecendo de infarto ou de AVC. Ou, às vezes, chega até o hospital, mas aí chega numa fase muito tardia em que a gente não consegue mais oferecer um tratamento adequado, né? Além disso, tem isso que você falou, a gente não está se cuidando na pandemia, né? Então, outra coisa, as pessoas deixaram de fazer o seu acompanhamento de rotina regular, de ir ao médico, né? Então, o hipertenso, ele não está acompanhando a pressão dele, ele não está vendo se ela está controlada, né? Além disso, ele está ficando em casa, não está fazendo atividade física, está ganhando peso, está comendo mais. Tem vários fatores, né? Tem vários fatores envolvidos. E tem alguma outra doença, às vezes, não só cardíaca, né? Que tem tido um aumento, assim, por essa falta de cuidado, ou, enfim, por tantos fatores que foram mencionados aqui? Olha, a gente vê isso em todas as áreas da medicina. Eu acho mais fácil você perguntar qual foi a área que não foi afetada. É mesmo, puxa vida. Na verdade, a gente tem aumento diagnóstico tardio de câncer, né? Porque, de novo, as pessoas começaram a ter sintomas e elas ficam com medo de pegar Covid. Muitos serviços ambulatoriais também ficaram fechados no começo da pandemia. Então, a gente atrasou muitos diagnósticos de câncer, por exemplo, né? A gente tem muitos diabéticos descontrolados, entendeu? Com a glicemia completamente descontrolada. Seja por diagnóstico tardio, seja por perda de acompanhamento mesmo, né? Aí, os hipertensos, hipertensão também com mau controle, novamente, por piora dos hábitos de vida ou por falta de acompanhamento. Isso é em todas as áreas. Em todas as áreas. Agora, doutora Larissa, eu sei também que um lado bom da pandemia é que a gente teve muitas evoluções tecnológicas. A gente tem a telemedicina também, né? Em várias áreas. Eu não sei se existe, daí da tua percepção, se existe uma resistência da parte dos pacientes em procurar uma ligação mesmo ali, um televídeo, sei lá, até o WhatsApp mesmo, né? Pra falar com o médico. Ou se, em muitos casos, não adianta, teria que ser o presencial, se tem que medir uma pressão, alguma coisa assim. Qual que é? Como que tá nesse sentido? Veja, aí depende do tipo de atendimento, né? Por exemplo, aquilo que eu te comentei, o paciente que tá com dor torácica, que tem esses sintomas de gravidade, o paciente que teve uma síncope, né? Desmaiou, tá com dor torácica, tá com falta de ar. Isso são casos de pronto-socorro. Idealmente, ele vai ter que ser examinado presencialmente, né? Depende do tipo de consulta, tá? Em algumas especialidades, você até consegue fazer uma triagem, fazer uma primeira consulta à distância, por telemedicina. E daí o médico pode avaliar, por exemplo, não, esse caso eu preciso ver presencialmente, a gente vai precisar examinar ou consegue fazer, pelo menos, minimamente uma triagem. Então, nesse contexto de pandemia, seria uma opção para algumas situações ambulatoriais, né? Para nos ajudar, pelo menos, a filtrar quais as situações de gravidade. Legal. Podemos falar um pouco sobre prevenção, então? Opa! Acho que temos algo que a gente possa fazer para diminuir esses números, né? Sim, então vamos lá. Primeiro, a gente tem... Eu sei que a situação está difícil, está todo mundo estressado. Ninguém está com a sua rotina de vida normal, como era antes da pandemia. Mas a gente tem que tentar manter hábitos de vida saudável, né? Então, talvez muita gente aí esteja levando um puxãozinho de orelha. É, mas é com amor, é com amor. Com amor, é tranquilo, é um puxãozinho do bem. Então, assim, o que é importante? Número um, tentar adequar a sua dieta, né? Então, por mais que você esteja em casa o tempo inteiro, tentar adequar a dieta o mais saudável possível, evitar frituras, evitar aquele hábito de, estou ansioso, vou sentar na frente da televisão e vou comendo. Isso é uma coisa muito prejudicial, né? Tentar manter uma rotina de atividade física, né? Muita gente fazia atividade física antes da pandemia e daí fecharam todas as academias e parou. E muita gente está aí há um ano sem fazer atividade física. Então, assim, a gente tem opções, né? Por exemplo, dá para fazer em casa, né? Dá para você fazer atividade ao ar livre, né? Usando máscara, mantendo o distanciamento. Uma caminhadinha no bairro e tal. Uma caminhadinha. Claro, tudo isso orientado pelo médico, né? Ninguém vai orientar que a pessoa comece a fazer atividade física sem uma avaliação prévia do médico de confiança, do médico assistente. Sim. Até porque eu acredito que dependendo do sintoma que a pessoa está tendo, pode ter alguma relação. Ela começar, sei lá, um exercício, está com uma dor na perna, sei lá, não sabe o que é a causa. E começa a fazer uma caminhadinha e tal, tranquilo. Isso pode também ser um problema se ela não tiver acompanhamento médico? Pode. Pode ser também. Se você tem, o ideal é que antes de começar a atividade física, você faça uma consulta de rotina com o médico de confiança, né? Um médico assistente. E daí ele vai avaliar, vai ver se está tudo certinho. Porque eu sou cardio, então eu sempre vou comentar da parte cardíaca. Mas a gente tem os outros sistemas. A gente tem a parte musculoesquelética, né? Muitas vezes o paciente idoso já tem uma artrose, uma coisa ali que incomoda. Então vale a pena fazer uma avaliação com o médico de confiança para ver se está tudo certinho. E se dá para começar a atividade física. Ah, o meu médico falou que eu posso fazer. Excelente, então vamos tentar adequar de forma segura durante a pandemia, mas vamos fazer. Vamos tentar manter uma dieta equilibrada, né? Então vamos fugir de fritura, de gordura, aquelas comidas que são só para de vez em quando. Aquelas comidas gostosas, né? Aquelas comidas gostosas, não vamos negar. Mas a gente tem que manter uma base com bastante frutas, bastante vegetais, né? Tabagismo e álcool tem a ver com o cardíaco também ou não? Nossa, tem. Tem também? Tem. Principalmente o tabagismo, tá? O tabagismo, o cardiologista, eu acho que as três especialidades que mais tem pavor de cigarro são o cardiologista, o pneumo e o onco. Porque, assim, a gente tem, ele promove doença cardiovascular, ele faz com que se forme placas de gordura nas artérias, tanto do coração quanto nas artérias que levam sangue para o cérebro, né? Então, o tabagismo é uma causa importante de AVC e de infarto, tá? E ele está envolvido em praticamente todos os cânceres que você possa imaginar, a maioria tem correlação com... Não só no de pulmão, a maioria. Não só no de pulmão. Bixiga, exófago, tem vários tipos de câncer que podem ter correlação com o tabagismo. E esse é um outro hábito que piorou muito durante a pandemia. Teve até muita gente que tinha parado de fumar e ficou ansioso, preso em casa e tudo mais e voltou a fumar. Então, isso também é uma coisa muito complicada. Mas, assim, a gente poderia dizer que uma coisa meio que puxa a outra, né? Assim como eu acho que um mau hábito puxa outros hábitos não tão bons assim, se começar a cuidar, cuida mais da alimentação, aí ao mesmo tempo começa a fazer um exercício com o médico, vai numa consulta, vê se está tudo certo. Três ações aí, será que já dariam um up, vamos dizer assim, na vida da pessoa? Com certeza, porque os bons hábitos um também puxa o outro, com certeza, né? E daí, quando você vê, o teu médico já puxou a tua orelha para você parar de fumar. Quando você vê, você mudou a tua rotina, você está comendo de forma diferente, você mudou, está fazendo atividade física. Quando você vê, diminuiu a quantidade de cigarro, quando vê, parou, né? Então, isso também é muito importante. Tá, agora uma pergunta de exercício com relação a cardio, bem específico, aproveitar a tua especialidade. É, a pessoa que gosta de um exercício que não trabalhe tanto cardio, né? Que é, não sei se é aeróbico ou é anaeróbio? É, na verdade, a gente tem dois tipos de exercícios. A gente tem exercícios mais de resistência, né? Por exemplo, musculação e tudo mais, e a parte mais aeróbica mesmo, de corrida, atação. São exercícios, eles se complementam, na verdade. O ideal é que a gente tivesse tempo, tivesse disposição, enfim, para fazer os dois. Um vai complementando o outro. Tem, os dois, tanto de resistência quanto o de carga. Isso, porque a gente vai trabalhar a parte de musculatura, de ganho de massa muscular, e o outro vai trabalhar o sistema cardiovascular mesmo, o condicionamento, né? Entendi. Uma última pergunta para a gente fechar. As pessoas, eu acredito que tem muita gente que mora sozinho. Quando você mora sozinho e não está numa pandemia, é uma coisa, né? Agora, quando você está sozinho, aí, sei lá, filho está em outra cidade, né? Cada um está com as suas preocupações, não tem tantas visitas. Aí, aquela pessoa que, de repente, ficava de olho se a pessoa está se cuidando, se está indo no médico, não está vendo o dia a dia. E aí, acho que pode ser também um problema, né? De, enfim, da pessoa estar ali sozinha. Isolamento. No isolamento, é. Isso é um problema, principalmente na população idosa, né? E eles... Que são os que mais precisam, né? São os que mais precisam. Então, isolamento e, muitas vezes, esse isolamento pode afetar a parte de doença mental, de saúde mental, sabe? As pessoas começaram a ficar depressivas, ansiosas, tá? Então, mais uma outra área da medicina que foi afetada pela pandemia. O pessoal da psiquiatria está vendo, assim, pessoal com ansiedade, com necessidade de tratamento, depressão. Aumentou bastante também, né? Isso, e muitas vezes, a pessoa isolada, ela fica tão depressiva que ela não tem vontade também de se tratar, de melhorar. Isso também é um outro componente que a gente vê durante a pandemia, sabe? Entendi. E como que essas famílias poderiam ajudar esses que estão longe, né? Esses idosos, essas pessoas. Tem algo que eles possam fazer para ajudar nesses bons hábitos? Ou, pelo menos, ir no médico, sei lá, ter alguém ali, né? Na verdade, a gente tem que cuidar dos nossos idosos, né? Então, assim, a gente pode fazer uso da tecnologia, né? Muitas vezes, com o idoso é difícil, porque muitas vezes o idoso não tem muita familiaridade. Depende, se bem que tem uns que são muito espertos, hein? Que são muito espertos, eu conheço vários. A gente tem vários idosinhos que são conectados. Então, assim, se for o caso, então vamos fazer uso da tecnologia, né? Vô, vó, tudo bem, tá comendo direitinho, precisa de uma ajuda do mercado, quer que eu compre alguma coisa? Que daí você, ajudando com essa parte de mercado, de compras, inclusive, você já consegue dar uma ajuda no teor da alimentação, né? É verdade. Ah, essa é uma dica preciosa, hein? Você anotou aí, né? Você vai no mercado para ajudar a pessoa, mas você já evita de comprar aquelas coisas que ela não pode comer. Ou esqueci, né? Esqueci. Isso. E tem que estar observando como é que está teu médico, teus remédios estão certinhos. Quer que eu vá na farmácia comprar os remédios para você? Você já vê se a periodicidade do remédio está batendo, se não está faltando, entendeu? O remédio tem que durar um mês. Está rendendo demais esse remédio, a pessoa não está tomando, né? Ficar de olho. E ficar de olho, assim, não deixar de fazer as consultas periódicas, tá? Se precisar de um acompanhante da família que vá com máscara, mas que tem que ser feito esse acompanhamento. Porque muita coisa pode ser prevenida, sabe? É, né? É um número alto, né? É, às vezes as pessoas perguntam, ah, o cardiologista é o médico que cuida de infarto. Então, é o médico que gosta de cuidar de infarto. A gente cuida do infarto. Mas não só isso? O nosso principal objetivo é impedir que ele aconteça. O sucesso do cardiologista é quando ele impede que o paciente infarte, né? É, com certeza. Doutora Larissa, muito obrigada por vir aqui hoje, viu? Você sabe mais sobre esse e outros assuntos no site do hospitalmarcelino.com.br. Muito obrigada. E agora chegou a nossa hora de torta de milho hoje, nesta tarde. Vamos acompanhar? Hoje no quadro Divina Receita, eu vou ensinar você a fazer uma torta de milho verde assada. É bem simples e fácil de fazer. Então, vamos à receita. Vamos começar a receita. Você vai precisar também do liquidificador para poder bater o milho verde e o creme de leite juntos. Lembrando que o milho verde tem que ir com a água junto. O creme de leite também pode ir com o soro sem problemas. E agora a gente vai bater tudo no liquidificador. Após batermos por aproximadamente um a dois minutos, é importante que esse creme fique bem homogêneo, certo? Então agora vamos partir aqui para o queijo e o presunto. Nós vamos misturar no bol a mussarela picada, o presunto picado e a maionese. E vamos deixar como se fosse um creme bem misturadinho, bem homogêneo também. O nosso recheio já está pronto. Agora vamos cortar o pão. Na receita eu sugiro um pão sem casca. Mas se você quiser, fica como sugestão, você também pode usar o pão com a casca. Então, nós vamos pegar o Marinex e vamos montar a torta. Vamos colocar uma camada de pão, uma camada de recheio, outra camada de pão e por cima nós vamos cobrir com o creme de milho. Eu já liguei o forno, ele já está pré-aquecido a 180 graus, porque essa torta a gente vai levar depois para assar. Então o pão está aqui sem a casca, então nós vamos começar a montar a torta. Vamos colocar uma camada de pão aqui na base. Vamos colocar o recheio. E vamos colocar novamente mais uma camada de pão. A torta já está montada. Agora nós vamos finalizar com o creme de milho. Agora nós vamos levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus. Essa torta, ela assa em torno de 30 a 40 minutos. Tudo depende do forno que você tenha aí de casa. Então, quando ela começar a ficar com a borda bem douradinha, ela já está no ponto de servir. Então, a nossa torta já está pronta. Ela fica com as bordas douradinhas em volta assim mesmo. Mas caso você não goste, gosta ela menos crocante, você deixa um pouco menos de tempo no forno. Agora eu vou cortar e vou degustar essa torta, que é uma delícia. Ela fica bem cremosa, porque em cima é colocado então aquele creme de milho verde. A torta está pronta. Ela ficou bem cremosa. Embaixo ela ficou crocante. Que essa é a ideia sugerida. E agora eu vou degustar. Essa foi a Divina Receita de hoje. Espero você na próxima receita. Ó, deliciosa essa torta para você fazer aí nessa tarde de segunda-feira. Aproveita se você não estiver trabalhando para caprichar nessa torta aqui, ó. Uma cara muito boa nessa torta de milho verde aí, ó. E também pode ir lá no YouTube, TV Evangelizar Oficial, para você rever algum passo a passo aí que tenha perdido, tá? Vamos fazer um intervalinho bem rápido. Depois você vai ver uma história de jovens que deixaram a cidade grande para viver, sabe onde? No campo. Olha que diferente. Eu te espero. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa Vida em Foco desta segunda-feira, dia 15 de fevereiro. E agora você vai conhecer uma história interessante, no mínimo interessante. Porque geralmente a gente vê as pessoas, principalmente os jovens, saindo de cidades pequenas, do campo, para ir às cidades maiores, não é? Então eu não falei errado não, viu? É isso mesmo que você entendeu. Essa é a história de jovens que deixaram a cidade grande para ir para o campo. Acompanhe comigo. Os irmãos Arthur, Rafael e Vitor são parecidos em vários sentidos. Além das semelhanças físicas, tem em comum a paixão pela terra. Os três passaram parte da infância no sítio dos avós e depois de adultos escolheram a mesma profissão. Todos são engenheiros agrônomos e se interessam pela mesma área, a agroecologia. Para colocar todo o conhecimento em prática e realizar o sonho de voltar a viver no sítio, faltava só um pedaço de terra. Quando conheceram a propriedade que eles batizaram de Sítio Limão Rosa, não tiveram dúvida. Era ali o lugar que eles queriam. Tudo combinou, né? A nossa vontade de voltar a viver no sítio e produzir orgânico com uma área que estava no meio, para muitos, estava no meio de quiçaça. Para a gente, a gente olhava para essa quiçaça e falava assim, nossa, chama um lugar protegido. Afastado da cidade, longe de lavouras convencionais e cercado por barreiras verdes, o sítio é o local perfeito para a produção agroecológica. E ainda conta com um presente especial que deu nome à propriedade. Dezenas de pés de limão rosa. Se para alguns o sítio era uma quiçaça, o limão rosa poderia ser visto como praga. Mas os irmãos olharam além e viram ali uma boa oportunidade. A gente viu que o limão era uma coisa que já estava em produção. A gente não precisou ir atrás de produzir. Então a gente foi enxergando oportunidades, começamos a vender o limão mesmo na venda direta, direto para o consumidor. Dos sítios são colhidos em média 120 quilos de limão por semana. E o melhor, a fruta tem o certificado de produto orgânico. Criativos, os irmãos foram em busca de agregar ainda mais valor à produção. A gente viu uma oportunidade de fazer uma bebida com o limão. Então a gente entrou em contato com a vigilância sanitária lá de Maringá. Eles permitiram a gente fazer na feira. Igual uma pessoa faz o suco de laranja na feira do produtor, a gente começou a fazer o refri lá. E deu super certo. Então a gente está cada vez mais achando um meio de explorar mais esse limão. A Tayana é companheira do Arthur, o irmão mais velho, e também é engenheira agrônoma. No sítio, além do limão, eles têm outras produções, todas agroecológicas e muitos planos para o futuro. A gente iniciou o projeto da horticultura e roça. Todos os projetos que a gente desenvolve aqui no sítio são projetos agroecológicos. Então na horta a gente trabalha com folhas, temperos. Temos também a produção de cogumelos que está se iniciando. E ela vai ser desenvolvida na agrofloresta, onde a gente vai trabalhar futuramente com mel de abelha nativa, cogumelos, outras frutíferas além do limão. O prazer de viver na zona rural acabou contagiando também as companheiras do Vitor e do Rafael. Hoje os três irmãos e as cunhadas vivem todos no sítio e juntos eles têm descoberto um novo estilo de vida. E garantem, nunca estiveram tão felizes. Nós moramos os seis juntos, com seis cachorros e todas essas produções. Então a gente compartilha tudo, a gente tem evoluído muito na questão do diálogo, na questão do companheirismo, da compreensão. Porque mesmo que estamos todos aqui, cada um tem sua individualidade. Cada um é um ser que deve ser respeitado como ele é. E assim a gente tem evoluído todo mundo junto numa grande família. Acordar, tomar um café, ouvindo as gralhas, cantando, já é um motivo de estar totalmente grato a ver o sonho realizado. Olha, eu acho lindo isso, essa história, mas eu sou da cidade, tá? Mas eu acho muito bonito isso daí. Mas aproveitando que a gente está falando aí de natureza, de pé de limão e tanta coisa, tem um melão que é muito diferente, se chama São Caetano, você conhece? Só que, além dele ser tão diferente assim, parece que ele tem muitas propriedades benéficas para o nosso organismo. Você vai conhecer agora. Essa fruta aqui é o melão de São Caetano, que pertence à mesma família da abóbora, pepino e, claro, do melão tradicional. Original do leste da Índia e do sul da China, o melão de São Caetano desenvolve bem nos climas tropical e subtropical. Mas aqui pelas terras do Piniquins, pouca gente sabe da existência desta fruta. Sabe me responder que fruta é essa aqui? Não sei. Você não faz nem ideia? Não. Vou te dar três alternativas. É um melão, é um pepino ou é um abacaxi? Um pepino. É um melão. Rapaz, que tipo de melão é esse? Melão São Caetano. Já ouviu falar? Nunca tinha visto. Pepino. Por que você acha que eu me vi? Porque um abacaxi não parece, né? Melão de São Caetano, já ouviu falar? Nunca ouviu falar. Eu imagino que seja um pepino. Por quê? Pelo tamanho e pela característica dele. Se eu te falar que é um melão. Ah, não sei, porque o melão eu conheço grande. A fruta é uma boa opção para obter vitaminas e minerais fundamentais para o bom funcionamento do organismo. O uso do melão de São Caetano como alimento na forma de saladas, né? Ele cru na forma de saladas ou refogado, frito ou mesmo em conserva, né? E o uso terapêutico é basicamente de diversas partes da planta, desde o fruto até folhas e ramos. Entre as principais propriedades do melão de São Caetano, a fruta pode ajudar no tratamento de diabetes, diarreia, cólica, má digestão, vermes, inflamação do fígado, febre, tumores, leucemia, colesterol alto e pressão alta. O melão de São Caetano, enquanto verde, o fruto, ele tem um sabor bastante amargo. Quando maduro, esse arilo, essa massa que envolve as sementes, quando se torna maduro e aí adquire essa cor vermelha, é bastante rico em licopeno, inclusive, ele já adquire um sabor adocicado, mas é um sabor muito próprio, distinto de qualquer outra planta que a gente possa comparar. É, eu também ia ter chutado fácil ali no pepino, porque não parece mesmo, né, um melão, mas ele me atiçou a curiosidade. Será que as crianças também gostam desse tipo de alimento aí? Não sei, mas agora a gente vai dar dicas de alimentação saudável. Poderia entrar o melão São Caetano, com certeza, na dieta, se eles forem com a cara desse melão esquisitinho aí, né? Acompanhe aí as dicas. O Otto tem 11 meses e já sabe o que é bom. Alimentação saudável é regra por aqui. A mãe explica que sempre se alimentou bem e faz questão de ensinar esse hábito para o filho. Quando começou a introdução alimentar não foi diferente, eu comecei a fazer as preparações com muito carinho, com muita vontade de oferecer para o Otto o melhor que a natureza tem, né? Então eu procuro dar o mais natural possível, o mais puro possível, para ele experimentar os alimentos em natura, o sabor original, no caso, né? Nada de industrializado. E se o Otto continuar assim, vai se tornar um adulto muito saudável, ao contrário dos bebês que não se alimentam bem. Um estudo do Ministério da Saúde alerta que crianças acima do peso têm 75% de chances a mais de se tornarem adultos obesos. Após os seis meses, o bebê deixa de se alimentar exclusivamente do leite materno. De acordo com essa nutricionista, até os dois anos de idade não devem ser oferecidos alimentos ultraprocessados, ou seja, aqueles que possuem excesso de sal, açúcar, gordura e ingredientes artificiais. Aí você pensa num bebê que está formando o paladar dele e você começa a entrar com esses ingredientes em grande quantidade, né? Muito açúcar, muito sal, realçador de sabor. A criança vai acostumar a comer alimentos que tenham muito açúcar, muito sal, né? E é o que a gente não quer, porque a gente sabe o prejuízo do exagero desses ingredientes durante a vida, né? E esses alimentos ultraprocessados não têm vez no prato do Otto. A mãe conta qual é o segredo para incentivar o filho a comer bem. Eu vou variando a forma de cada alimento que dou para ele. Tem alguns alimentos que ele prefere comer sozinho, mas tem algumas coisas que ele gosta que eu dê. É engraçado. Então eu vou observando o meu bebê e vou vendo o que funciona. Eu acho que toda mãe, o ideal é observar o que funciona na sua família, o que funciona para o seu bebê. Eu não sigo uma regra e até hoje a única coisa que ele não gosta muito é ovo. A Juliane é a prova de que não é difícil oferecer uma alimentação saudável para o filho. Mudanças simples podem fazer a diferença no dia a dia dos pequenos. A primeira coisa é o exemplo da família. Sabe? Não dá para você dizer, olha, você tem que comer tal coisa porque é saudável. Se a criança está sentada ali à mesa e olha o prato do pai, da mãe ou daquela figura que vive com ela, que deveria ser o exemplo, e o adulto não está comendo o alimento que ela deveria comer. Segundo, fazer as refeições em família, sentado à mesa, livre de distrações. Às vezes os pais colocam ali um videozinho, um filminho para a criança ver. Isso não é recomendado. O ideal é momento da refeição, vamos comer. Não fazer chantagem ou oferecer prêmios para a criança para que ela coma. E não diga assim, ah, se você não comer, você não vai ganhar sobremesa, por exemplo. Por quê? Na cabecinha dela ela vai entender, ah, então eu tenho que fazer um sacrifício, que é comer alimentos saudáveis, para ganhar uma recompensa de algo que é maravilhoso, que é a sobremesa. Então você vai estar reforçando a seletividade dela. Fiz uma ligação agora aqui com o que o nutricionista falou no primeiro bloco, né? Com questão a comportamento, ao psicológico em relação à comida. Olha como que a gente já vai criando isso desde a infância sem perceber, né? É muito interessante isso. Mas agora chega um pouco de falar de alimentação. Você vai gostar de ver essa matéria porque você sabe como que o nosso corpo reage durante o estado da paixão, por exemplo? Olha só, esse é o tema do Evangelizar Ensina de hoje. Paixão, termo que denomina um sentimento muito forte de atração por uma pessoa, objeto ou por um projeto. Geralmente esse sentimento chega de um jeito despretensioso, de maneira avassaladora. Do ponto de vista psicológico e também científico, o amor é dividido em fases. E a primeira delas é a paixão. A paixão é uma união química, que faz bem para a alma, para o coração e para a saúde. Ela também é considerada o comportamento mais irracional que o cérebro pode vivenciar. Esse sentimento tem curta duração e alta intensidade. O prazo de uma paixão pode durar de 18 a 48 meses no máximo. Quando surge o interesse por alguém, o nosso cérebro começa a fabricar e liberar hormônios em grande quantidade. Assim que avistamos a pessoa desejada, liberamos adrenalina, elevando a frequência cardíaca. Outro hormônio envolvido é a noradrenalina, que nos dá mais energia, tira o sono e a fome. A paixão aumenta a testosterona, que é responsável pelo desejo. Ela também eleva os níveis de dopamina, que agem na sensação de prazer e bem-estar. Os níveis de serotonina caem, deixando o indivíduo obsessivo e com pensamento fixo na pessoa desejada. O nosso corpo também é capaz de expressar esse sentimento. O sangue acaba circulando com mais frequência nos vasos sanguíneos, deixando os lábios mais cheios e rosados. E a pele do rosto fica mais corada. Você deve estar se perguntando, a paixão pode virar amor? Sim. E se isso acontecer, é a consequência mais extraordinária de ter se apaixonado. Já dizia o poeta e compositor Vinícius de Moraes, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Estamos ao final de mais um programa A Vida em Foco. Mas amanhã eu tenho um encontro marcado com você. Nesta terça-feira teremos um programa especial que foi preparado com muito carinho para você curtir a terça-feira de carnaval. É às três e meia da tarde, eu espero você. Beijo. Tchau. 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 Tchau.